Bahia Folia, esse bloco é seu país! Oferecimento, conta universitária Bradesco, abre a sua! Governo da Bahia, terra de todos nós! E Ferreira Costa na Paralela, tudo para casa e construção! Com três horas de atraso no desfile oficial, quem inaugurou o carnaval do circuito mais tradicional de Salvador foi o bloco da limpeza, varredores que sincronizados ajudaram a deixar a plateia distraída. Primeiro apito, eles avançam para fazer um monte do lixo. Segundo apito, ele abre para poder avançar, para poder fazer um monte do compactador pegar, o lu tocar pegar. O terceiro apito, eles arrumam de novo, fazem arrumação. O seu instrumento é o apito nesse carnaval? Aqui, carnaval, se você falar muito, você fica rouco. Então, o instrumento, o meu apito fala tudo. Depois dos apitos, os trios. O primeiro a entrar na avenida foi o trio do bloco da capoeira. Sob comando de toa em matéria, grupos culturais, cantores, dançarinos e atletas lembraram a importância da capoeira na Guerra do Paraguai. No som, percussão e muito axé. Mas, como manda a tradição, o samba foi o ritmo que mais se ouviu na noite de quinta-feira. O bloco Pagode Total veio com os compositores, com Padre Washington e Beto Jamaica. Já no bloco Alerta Geral, sambistas baianos e cariocas, como Dudu Nobre, Arlindo Cruz e Mariene de Castro, apresentaram no alto do trio elétrico, os mais tradicionais sambas da música popular brasileira. O samba está em nosso sangue, então, em nosso sangue, em nosso pé. Aí tem que ter samba, tá no samba. E aí, o samba tá bom? Tá bom! Se virando de alerta é mara! Se virando de alerta é bom! E aqui no chão, mais samba, foi aqui na Avenida Junto do Folião, que este grupo de sambistas, na velha guarda, mostrou mais uma vez um show de ritmo e de equilíbrio. Mas, como nem tudo termina em samba na Bahia, no bloco da camisinha, a cantora Amanda Santiago falou sobre a importância de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Já o bloco Bancoma, formado por integrantes do terreiro de Candomblé São Jorge, filho da Gomeia, da região metropolitana de Salvador, fez questão de dizer não à violência, lembrando com dança os caçadores da paz. Pasque também deu espaço ao protesto contra a violência, feito pelos integrantes de uma igreja evangélica. Com faixas, eles ocuparam a avenida, pedindo mais amor entre os homens. Pasque vem em bloco ou na pipoca. Trios independentes, sem corda, também fizeram a festa. Neste, puxado pela banda uns caraí, o folião mostrou mais uma vez que o importante é a alegria e a fantasia do carnaval. Bahia Folia, esse bloco é seu país! Oferecimento, conta universitária Bradesco, abre a sua! Governo da Bahia, terra de todos nós! E Ferreira Costa na Paralela, tudo para casa e construção!